É isso aí, agora vou começar a descida aqui, a descida, devagar A descida, cara, muito íngreme, caraca, estou sentado aqui em cima do pneu traseiro E o freio, chorando Chorando Subiu muito, agora vai ter que descer muito Olha que lindo, cara, vegetação, olha, caraca, muito lindo, tudo verdinho E o ar geladinho Caraca, desceram Caraca, desceram Caraca, desceram Caraca, desceram Decida muito índio, né? Agora vem a subidinha, a terra solta, a terra solta, ai bora, subidinha abaixo ali, 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 E aí 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 A descida Uma descidão de novo Uma olhada Um barro ruim E aí 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 Hoje eu me tornei o rei da montanha De tanta subida que eu fiz Ota que pariu Cara, muita subida, rapaz 9km de subida Depois mais uns 4 9, 10, 12 quilômetros de subida Não, 12 nada 13, 9, 4, 13, porra Saiu da escola Ota que pariu, 13 quilômetros de subida Aí vem essas daqui Que é meio pequenininha Mas é subida Aí ó Mais quantos quilômetros? Mais 8 Olha que legal Olha os peixes Olha os peixes como é que pula Os peixes Olha lá como é que pulam Viu? Só pra lembrar Ah tá Tá bom É peixe Que peixe é aqui? Sabe? É? Pularam agora Ficaram com vergonha Não quer mais aparecer Vambora Até mais Até mais Oh meu Deus Oh meu Deus Vambora Não quer mais aparecer Vambora Não quer mais abrir Não quer пока Vambora 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 Obrigado. Ai, que beleza, hein? Até em Dayal, aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Vamos que vamos. Tá aí, cara. Vamos em Dayal. Tchau. 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 Bora Mãe Dayal Pessoal Pessoal Mãe Dayal Mãe Dayal Mãe Dayal Pessoal Pessoal E compreendido Pessoal Ma Pessoal Caraca, moleque, o chão tudo trepidando, caraca, chacoalha tudo, o cérebro, tudo chacoalhado, é isso ai galera vambora vambora vambora, chegando já no final do dia vai dar 3 horas da tarde ainda tem chão para pedalar vambora vambora, isso ai garoto, olha que legal, vambora vambora vambora, isso ai garoto, olha que legal, vambora 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 vambora, cansei, cansou nada, vambora, olha que cansou, já tem chão para caramba aqui, vambora vambora, vambora vambora, valeu! 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 E agora, para a direita ou para cá? Agora eu vi o doblô e acerta. E agora, para a direita ou para cá? 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 E agora, 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 para cá? Vamos lá. 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 Deixa eu tirar uma foto aqui Vou encostar aqui, Alessandro Estou aqui encostado Estou aqui, Alessandro 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 Estou aqui, Alessandro